Essa é a Fiat Ventura do Seazen, ó quem tá aqui, Juliano Borges. Um explosão de oferta, pra você que tá do outro lado da telinha, minha senhora, meu senhor. Tem laudo. Um laudo cautelar 100% aprovado. Todos os carros com laudo pra você. É isso aí. Vamos começar com um Palio, tem três opções. A gente tá falando de um Palio 2012 1.0 por 15.990. 5 mil abaixo da tabela, barato demais. Barato, ELX. Esse é um 2010 1.0 com direção vida e trava, 18.990. E o Palio Files? Esse é completo, 2010 1.0, 17.990. Barato, Sandero. Esse é um Sandero 2012 1.0, 16.990. E a transferência é grátis. Vasco da Gama na faixa, Camila. Adorei, Fox. A gente tá falando de um Fox 2010 1.0 completo, 19.990. Fiesta tá barato, hein? Esse Fiesta 2011 1.6 completo, 21.990, 5 mil abaixo da tabela. Esse Polo é automático. Esse Polo é automático, 2010 completo. 20.990. 1.6 também, e o Logan? Esse Logan é 1.6 2014 completo, 5 mil abaixo da tabela, 30.990. Vamos falar do Gran Siena? Esse é um Gran Siena Essência 2014, 30.990 completo. Estrada? Essa estrada é 2002 com direção vida e trava, 17.990. É nova, hein? Tá muito barato, tá nova. É isso aí. Tem outra opção também, estrada. Essa é uma estrada 1.8, né? 1.8, é de vento 2013 completa. 4 mil abaixo da tabela, 38.990. Pensa que acabou, não acabou, não, tem cereja do Polo. E atendendo milhares de pedido, essa é uma exporte 2005, completa 1.6, 18.990. Só isso? É barato, hein, Camila? O que você faz, então? Anota o endereço e corre pra cá. Vamos lá, Avenida Doutor Gastão Vidigal, número 1725. Pode ligar. 36464300. De novo? 36464300. A melhor avaliação do mercado. É aqui. Parcelamos sua entrada em seis vezes no cartão sem juros, Camila. E todos os carros com laudo, periciado, preço lá embaixo, ó. Vem, pode mostrar. É Fiat Ventura, o SEASA. Aproveita e corre pra cá. É isso aí. Aproveita e corre pra cá.